No final da tarde de sexta-feira, aconteceu dois amistosos no Complexo Poliesportivo de Anari Ribeiro antes da grande final da Copa Society. O primeiro amistoso aconteceu com um time feminino e nossa equipe de reportagem conversou com um treinador que nos falou do trabalho desenvolvido com um time feminino no município. A gente começou esse projeto em 2019, era uma iniciativa, a gente treinava as meninas uma vez por semana. Hoje, graças a Deus, a gente consegue trabalhar todo dia com elas. Vamos fazendo esse trabalho com elas também, dando oportunidade para as meninas. Hoje a gente conta com 16 meninas na idade de sub-14 e cada vez a procura por pais com crianças menores para estar trabalhando com a gente é maior ainda. Eu fico muito feliz com isso e com certeza a gente tem que dar espaço também para o futsal feminino de alto garçom. E sem dúvida esse amistoso de hoje incentiva ainda mais a meninada. Sim, com certeza. Apesar que o time era o mesmo, só dividir para fazer um joguinho, mas com certeza, porque você só treinar, treinar e não ter competição para competir, acaba que desanima as crianças. Até já avisando que quinta-feira estamos viajando para São Simão com a competição lá, onde as meninas vão participar, independente do resultado. Eu vou levar elas para elas terem um costume de participar de uma competição. Com certeza que a gente quer vencer, mas o importante é elas estarem participando. A gente dá o início do futsal feminino em alto garçom novamente, que estava adormecido há bastante tempo e graças a Deus estamos voltando aos poucos. E aquelas meninas que estão nos acompanhando nessa reportagem agora, que queiram fazer parte, como que funciona, professor? Sim, a se queiram fazer parte, a gente trabalha aqui todos os dias aqui no Janari, às seis horas da tarde. O treino é de uma hora só, das seis às sete. Pode estar aqui me procurando. Vou se dar nas minhas redes sociais também. Acho que o professor Wesley aqui, acho que a população inteira conhece. Ou pode ir atrás de alguma amiguinha também, que já esteja no time, né? E possa vir e ir se apresentando para a gente, a gente conversando com os pais, porque a gente gosta da coisa meio organizada e dar início também a fazer parte dessa família.